Olá, eu gostaria que você, neste momento, imaginasse uma cena que construísse em sua mente uma ilustração. Você, abrindo a porta e vendo no seu quintal o que realmente representa a sua vida atualmente. Hoje, você sai, busca um figo na figueira e não encontra. Vai lá para as vides, nem uma flor, ela quase que morrendo, secando-se aos poucos. Você olha para os céus, para as árvores, praticamente nenhum pássaro, tudo cinzento à sua volta e acima da sua cabeça. As flores, quase que inexistindo. Um inverno rigoroso, mais forte do que as outras vezes. Tomou conta da sua vida. Secou e queimou muitas das suas plantações. E você, como aquela pomba retratada lá em dois decantares de Salomão, busca as penhas, as fendas das rochas e numa delas se esconde e ficaria encolhida, esperando a providência de Deus na sua vida. Mas eu digo para você, você não perecerá. Você é a rosa de Salomão, o lírio dos vales. E quando o Senhor olha para você e conversa com você nas visitas que Ele te faz para te consolar o coração, para levantar o ânimo da tua alma, Ele te diz, você é o lírio entre os espinhos, você é a minha amiga. Ele diz isso para nós, porque como está escrito na palavra, o Senhor Jesus dizendo para os seus discípulos, para os seus apóstolos, não quero que vocês me chamem de Senhor, me considerem como amigo, porque o amigo conhece as coisas do seu amigo, mas o servo não conhece as coisas do seu Senhor. Não vos chamo de servo, vos chamo de amigos. Então, rosa de Salomão, o inverno chegou, a prova veio com tudo, a tristeza invadiu a alma, invadiu o espírito, mas não vai tomar conta do seu coração, porque o Senhor virá o teu encontro rapidamente, como o gamo, como a quarça, veloz sobre os montes de Beté, virá saltando montes, pulando volteiros, mas Ele vem ao seu encontro, para te estender a mão, e enquanto você tiver que passar por esse processo, Ele estará com você te visitando, e não permitindo que nenhum mal te suceda, que nenhum mal invada a sua tenda. hoje invadiu o seu quintal, causou algum dano na sua plantação, e você está com medo de nada colher nessa temporada, mas olha, você serve um Deus que a junta onde não espalhou, que colhe aonde não semeou, que faz coisas incríveis, obras maravilhosas, maravilhosas, Ele é um Deus dos milagres, dos sinais, e todos se maravilharão do que Ele fará na tua vida, porque você merece. Venho gravar essa mensagem através deste vídeo, para te dizer que o Senhor vem chegando, e quando Ele chegar, construa agora na sua mente, um novo cenário, uma nova ilustração, o dia da libertação chegou, você abre a porta da sua casa, e sai para o quintal, o sol está brilhando, as andorinhas, os canarinhos, os sabiás, e você como a pomba, todos alegres ali, todos alegres ali naquele quintal, você se dirige lá para a figueira, ela já deu os seus figuinhos, você olha para as vides, elas já estão em flor, aquele aroma gostoso, sendo espalhado para todo lado, e você sabe, onde tem flor, terá fruto um dia, e no seu caso, na tua vida, frutos com abundância, para a honra e glória, do santo nome do Senhor, porque nessa tua prova, você nunca ficou, e nunca ficará sozinho, o Senhor te observa pelas grades, pelas janelas, Ele se preocupa com você, e nunca te deixará na solidão, nos momentos mais duros da sua vida, Ele te visitará, e confirmará no teu coração, que as promessas dEle são verdadeiras, que estão vivas, e nenhuma se desfará, porque, Ele fez uma promessa para você, e a cumprirá, Ele não é homem para mentir, não é filho do homem, para que se arrependa, o que Ele confirmou, como Deus, está confirmado na sua vida, e pela intercessão, de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, acontecerá, e hoje, onde tem lágrima, haverá sorriso, onde tem tristeza, haverá alegria, onde tem enfermidade, terá saúde, porque Deus converte, todo o mal em bem, em teu benefício, faz o dia virar noite, faz a noite virar dia, faz o lago virar deserto, faz o deserto virar grandes lagos e mares, tudo para o seu benefício, então nessa cena, você já é aquela pomba, que abandonou o penhasco, e Ele disse para você, sai daí minha filha, minha pomba formosa minha, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir o seu cântico, eu quero ver a sua face, e você sairá, e vai ser aquele encontro gostoso, a esposa com o esposo, a confirmação de uma promessa, a configuração de uma vitória, hoje Deus entra na tua causa, entra na tua mente, entra no teu coração, e te restaura o ânimo, te renova a vida, te revigora os passos, e você seguirá, rumo a sua vitória, cantando e glorificando a Deus, por sua libertação, e pode esperar, quando a libertação chegar, outros tipos de lutas virão, porque as raposas, as raposinhas, os javalis, os servos da inveja e da cobiça, te perseguirão, mas o Senhor os apanhará a todos, e não haverá prejuízo, naquilo que você semeou, plantou, frutificou, amando de Deus, e agora acolherá, teu celeiro se encherá, meu irmão, teu celeiro se encherá, minha irmã, e você há de glorificar, o teu Deus, repreenda agora, o teu choro, as lágrimas, dos teus olhos, coloca um sorriso, de esperança, na tua face, e segue a tua marcha, grande será, o teu galardão, essa, é a mensagem, esse, é o recado, essa, é a palavra, que sinto, que Deus, me mandou, te passar, neste dia, fique com Deus, Deus, te abençoe, Deus, seja louvado, e não te abençoe.